Um dos maiores times do mundo, um clube que marcou uma era, o segundo maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa com 7 títulos, já está há quase 20 anos sem vencer a competição. Depois de uma fase tenebrosa, que parecia ser o fundo do poço, o Milan começou a melhorar e chegou a voltar a vencer um campeonato italiano no ano passado. Mas agora o time precisa dar novos passos rumo à sua volta por cima. Depois de bater semifinal de Champions, a meta é chegar à final e tentar fazer história, ganhando mais uma vez o título que ele tanto se acostumou a vencer. Está no ar, reconstruindo o Milan. Mas atenção, meu nobre, que antes da gente ir para o vídeo, eu quero te dar um recado sensacional da patrocinadora de hoje, a Parimet, parceira aqui do canal. Há um bom tempo, a Casa de Apostas, que é patrocinadora do Chelsea, do Botafogo, do Brasileirão e de muitos outros campeonatos e clubes, também patrocina aqui o canal e traz para você uma promoção imperdível, cara. Para você que é inscrito daqui, basta você se cadastrar na Parimet usando o meu link, que está na descrição aqui do vídeo, e o meu cupom, o cupom é BOLS. Quando você fizer isso, você vai dobrar o seu primeiro depósito na Parimet, isso mesmo, se você botar 50 vai para 100, 100 vai para 200 e por aí vai. Então confere aí a Casa de Apostas com as melhores odds e que traz para você também muita facilidade na hora de apostar, na hora de depositar, por exemplo. É só vir aqui nesse menuzinho aqui em cima para sacar também, muito fácil, de várias formas. E você tem todos os esportes que você precisar, aqui do lado tem a lista de esportes, tem tudo que você quiser, vôlei, basquete, futebol, corrida, MMA, esportes, tudo mais. E todos os campeonatos, no caso aqui do futebol, por exemplo, quando a gente vem aqui em todos os próximos, a gente tem a lista dos campeonatos presentes na Parimet. E aí você vai ter todas as ligas nacionais, internacionais, de seleção, de clube, campeonato europeu, campeonato... Mano, tudo, 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 tudo. Vou usar como exemplo aqui o nosso querido Brasileirão. Então a gente tem aqui a lista dos próximos jogos do campeonato. E, por exemplo, eu vou usar aqui o jogo do Corinthians, velho. Vai ser um jogo a um, hein? Os dois times aí, numa certa briga para não cair, né? O Corinthians já está um pouco mais garantido, mas o Bahia está perigando. E a gente tem aqui o Corinthians jogando em casa. Lembrando, podem comparar as odds da Parimet com as outras, que vocês vão ver que normalmente a Parimet tem odds melhores, beleza? Já cliquei aqui no jogo do Corinthians, a gente tem vários mercados. Quando está perto de começar o jogo, inclusive, abrem mais mercados aí. Tem gols, intervalo, pontuação, handicap, total. Depois abre cartão, abre escanteio e por aí vai. Vou fazer uma aposta simples aqui só para usar como exemplo uma vitória do Corinthians. Lembrando, se for apostar, aposta só para brincar, só para se divertir, para zoar com os amigos, mandar o print para fazer hora. Não vai nessa de querer ficar rico com apostas, não. E coloca só o dinheiro que estiver sobrando, tá? Vou usar como exemplo aqui o Timão e botar 30 reais numa vitória do Corinthians. Estaria pagando 62 aqui, por exemplo. E pronto, feito, rápido, fácil, simples, tranquilo. Só não é mais fácil do que você dobrar o seu primeiro depósito em bônus lá para te ajudar a ter melhores resultados nas apostas. Para isso, basta se cadastrar usando o meu link na descrição e o meu cupom BOLS. Não perde tempo, Parimet, confere aí que eu recomendo demais. E aí, boleiros? Beleza? Canal dos Boleiros na área. Eu sou o Oziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um Reconstruindo Equipe. Se você for novo, já vai se inscrevendo, clica no sininho para receber as notificações. E fique sabendo que aqui já tem vários outros reconstruídos. Inclusive, nessa semana, a gente esteve reconstruindo a Juventus e também o Borussia Dortmund, tá? Todos eles estão em uma playlist que vão estar aí na descrição. Dá uma conferida que eu tenho certeza que você vai curtir. Senhoras e senhores, estamos no Milan. E depois de muito tempo, a torcida Rossoneri pode voltar a sonhar com o título nacional aí de Copa e de Liga. Pelo menos essa é a expectativa da diretoria. E tentar, mais uma vez, fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões, hein? Fazia muito tempo que o time não conseguia se destacar a esse ponto. Para isso, o orçamento de Stefan Pioli é de 89 milhões de euros. E a gente tem como principais jogadores do time nesse momento o Mainan, Rafael Leão, fenômeno português aí. O Theo Hernandes, craque francês. Temos o Tomori também e o Benacer. Aí a gente tem como destaque o Olivier Giroud. E temos também aqui o Kiaer, o Churquiz, que é a contratação agora para essa temporada. Calabria, Pulisic também, uma nova chegada aí para o time. E alguns outros nomes aí. A gente pode destacar, por exemplo, o promissor Kalulu e o Okafor também. E alguns outros nomes também aqui no elenco dessa equipe, Rossoneri. O time titular está formado assim, numa formação tradicional do Milan de 4-3-3. A gente tem o Giroud ali com o Homem Gol. Temos o Pulisic chegando pela direita, o Crunit no meio de campo com o Rafael Leão aberto. Mas aqui entre nós, para quem lembra, né? Daquele Milan. Aquele Milan, sabe aquele Milan? Quando eu falo isso, quando você diz assim, aquele Milan, a galera já sabe do que eu estou falando, né? Para quem lembra, está muito longe, muito, muito longe de ser o time que o Milan já foi aí na década passada. Na década de 2000 a 2010, né, cara? Ali era um negócio... Era um negócio apelão demais, velho. Para tentar voltar aos tempos aros, é lógico que a gente vai ter que ir ao mercado. Então nós já estamos observando aqui diversas posições. E geralmente jogadores que são de nível internacional ou que chegam aí no mínimo para ser titulares do time e possam desenvolver dentro dele. Ao passo de que aqueles que a gente sabe que não vão ter espaço já estão sendo colocados para venda ou empréstimo aqui para dar uma rodagem. Para a gente conseguir já começar essa reformulação no elenco. E a primeira janela de transferências já foi. A gente teve venda do Pelegrino para o Braga por 5 milhões. O Musa sai por empréstimo aí para a Roma. A gente tem a venda do Crunit para o Newcastle por 20 milhões, caro, tá? Jogador já de 29 anos. Temos o Caldara sendo vendido ao Underlast. Esse aqui é uma eterna promessa do Milan. Sai por 1 milhão. E temos o Kiaer, que é um jogador muito bom, mas já é mais velho. Então a gente vendeu ele para o Napoli por quase 9 milhões e conseguiu fazer uma graninha ainda com um jogador de 34 anos. Nosso orçamento vai a 147 milhões de euros. E o Milan vai às compras. A gente fecha a contratação do meu campista Thurran, que vem diretamente do futebol francês do Nice. Vem para ser titular aí nesse primeiro momento. É um jogador que pode se desenvolver bastante e que com certeza pode render bastante aí para o futuro do clube. O Thurran vem para ser aí o camisa 7. E não custou tão caro assim. A gente consegue trazer um jogador aí por um preço acessível. E um cara que pode dar uma boa evoluída. A gente vai ficar de olho como é que vai ser a evolução dele. Ele custou 32 milhões para a gente tirar ele do time francês. Já é um jogador que vem sendo observado por vários times. E como ele ainda é novo, cara, esse over dele pode melhorar bastante. Ficar de olho porque ele vai ter espaço. Além dele, o Milan traz também um reforço para a lateral direita. A gente tem hoje o Calabria no time, que é um lateral ok. A gente vai trazer um outro lateral que é do nível semelhante. Eu estou falando de Wan-Bissaka, diretamente do Manchester United. Jogador que não tem aí tanto espaço nos Red Devils. Mas que aqui no Milan ele deve ter mais espaço. E ele é mais jovem do que o Calabria. Então a gente tem a expectativa de que ele consiga evoluir aqui também dentro do elenco. Custou 25 milhões de euros. Também não foi um investimento muito caro, tá? Nesse primeiro momento a gente vai trazendo jogadores mais pensando no futuro. E foi considerado uma ótima negociação para um jogador de 25 anos. Aí está inclusive a comparação entre os dois. Nesse primeiro momento, ambos chegam para ser titulares aqui no time. A gente vai ter uma mudança tática inclusive com o Pulisicic descendo para o meio campo. A gente já está treinando ele para ser meio armador. E o Churquiz jogará pela ponta direita ali do time, tá? O Churquiz fica por aqui. E a gente tem o Bissaka na direita. Só que ambos também tem muita disputa por vaga, tá? A gente tem o Heinz Ders brigando por vaga com o Churquiz. E claro, o Calabria briga por vaga com o Bissaka também. Então vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento desses caras. Mas quanto melhores os reservas, mais os titulares tendem a evoluir. Porque tem uma pressão danada também em cima deles. E assim a gente foi jogar a primeira parte da temporada, meus amigos. E o que eu posso dizer é que o time está dando liga. O Milan vem bem. No campeonato italiano, somos líderes do campeonato. E com muita vantagem. Uma vantagem que me surpreende até. São nove pontos para o segundo colocado, que é o nosso rival Internazionale. E o Milan lidera com 17 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nesse caso aqui, velho, o Milan vem muito bem. É verdade. Mas a gente também teve os times muito mal, né, cara. Normalmente tem mais de um time aí com essa pontuação nessa fase do campeonato. Realmente a gente está contando com uma temporada abaixo dos rivais. E não estamos tomando conhecimento, velho. Enquanto isso, na Copa da Itália, a gente teve o Milan passando ali pelo Bari na primeira fase por 3x1. Vai enfrentar a Atalanta na fase seguinte. E na Champions League, onde nós estivemos no Grupo da Morte, a gente passou ali. Foi difícil, mas conseguimos se classificar. E por incrível que pareça, até com alguma folga, né, cara. Porque o PSG ganhou de todo mundo, né. Literalmente ganhou todos os jogos. E aí a gente foi e ganhou duas, empatou duas e perdeu duas. Só que é impressionante o que acontece ali com o Dortmund. E principalmente com o Newcastle, né, mano. O Newcastle simplesmente não ganhou um jogo. E o Dortmund perdeu quatro. Bizarro. A gente passa com oito pontos em segundo lugar. Vamos enfrentar nas oitavas de final o PSV da Holanda. E seguindo o nosso processo de reconstrução, o Milan vai fazendo mais uma grande contratação aí. Dessa vez, uma contratação um pouco mais pesada, digamos assim. A gente vai tirar um jogador que vem sendo aí importante no próprio PSG, né. Mas que vem perdendo um pouco de espaço com a chegada de vários nomes lá na equipe parisiense. E é um jogador que vai garantir um upgrade na nossa defesa. Tô falando do Kimpembe, que é um zagueiro bom, tá. Assim, não é um zagueiro top, tá, galera. Mas é um zagueiro que vai fazer uma boa dupla ali com o Tomori. E o Tomori passa a ser esse grande zagueiro da gente. E o Kimpembe vem pra ser aí um ótimo coadjuvante na nossa zaga. A gente paga 36 milhões. Também é o que deu pra contratar, né. O time da gente não tem aí um orçamento tão grande assim. E nem ainda tem um poder de barganha tão grande. Porque o Milan não vem aí conseguindo terminar temporadas tão convincentes. Mas a gente já começa aí a ter uma reconstrução bacana. Com um valor ali considerado excelente. Um jogador de 28 anos. Que vem pra ser titular em meio a um time que vem evoluindo bem. E aí, por enquanto, nessa briga aqui, a gente vai tendo o Thurran ganhando a vaga, tá. O Thurran tá evoluindo bem. Mas o Bissaka, por enquanto, vai perdendo essa vaga pro Calabria. Vamos ver como é que vai ser. Os dois estão se bicando desde o início da temporada. E ninguém tem vaga cativa. Então, evoluindo bem aí. É o que eu tô falando. O time vai crescendo juntos, tá. Já temos um elenco aí bem interessante. Com algumas evoluções como a do Rafael Leão, do Theo Hernandes e do Mainan. Que chamam bastante a atenção. E a gente ainda vai guardar 45 milhões pra próxima temporada, né. Porque a gente gastou com jogadores relativamente mais baratos nesse primeiro ano. Pra investir mais pesado no segundo ano. Mas será que essa estratégia será suficiente pra fazer o Milan ser vitorioso? Já na primeira temporada? Vamos descobrir. A resposta é sim, meus amigos. Mas também com aquela vantagem ali. Loucura seria se não vencesse, né, velho. Terminamos a temporada com 93 pontos. 29 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. E a gente tem 12 pontos de vantagem pra segunda colocada, que foi a Inter de Milão. Um campeão sem sombra de dúvidas, sem deixar rastros, né. Impressionante a temporada que faz o Milan. Uma temporada fantástica aqui no campeonato italiano, que tá bem disputado, tá. Esse campeonato italiano. Tivemos o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Além disso, nós emplacamos o vice-artilheiro, que foi o Rafael Leão, atrás apenas ali do Lautaro. Ele fez 22. O Ocafor é uma grata surpresa no nosso time. E fez 19 gols. Esse moleque tá evoluindo bem, vocês vão ver aí. E a gente tem também nas assistências o Rafael Leão e o Ocafor com 8 passes se destacando. Já na Copa da Itália, a gente não se deu tão bem. Caímos pra Atalanta lá nas quartas de final. E no fim, vimos a Internacional e nossa rival ser campeã. E vou dizer pra vocês, o pior aconteceu, hein, velho. Na Liga dos Campeões, a gente teve o Milan passando pelo PSV por 4x2 nas oitavas de final. Passamos de fase. Nas quartas de final, a gente passa pelo Atlético de Madrid 3x2. E chegamos de novo até as semifinais da Champions, cara. Uma grande campanha. E aí você pode estar se perguntando, hein. Então como assim o pior aconteceu? O problema é que vocês estão vendo que a final foi Real Madrid e Inter, né. E meus amigos, nossa rival vence a Liga dos Campeões aí em cima do Real Madrid. A Inter de Milão é campeã da Copa da Itália, né. E da Liga dos Campeões nessa nossa primeira temporada. Ganhamos a Liga, mas foi uma temporada ali. Você não tem como... Vamos olhar só pro Milan, né. Olha só pro Milan. A gente tá evoluindo. Deixa a rival de lado. Eles, querendo ou não, começaram esse processo de reconstrução um pouco antes, né. Inclusive ganharam o campeonato antes da gente. Mas agora é foco pra gente estar aí no ano que vem. O Rafael Leão esteve na lista de artilharia da Champions, inclusive com 8 gols ali. E o Okafor com 5 também. E já nas assistências, o Okafor foi líder de passes na Liga dos Campeões. E vocês estão ouvindo falar bastante esse nome porque ele foi um fenômeno nessa primeira temporada. O moleque ganhou 6 em overall, bicho. E vai 83. Virou titular absoluto. Principalmente porque o Giroud acabou perdendo a vaga porque caiu muito, né, cara. Já é mais velho, 37 anos. E aí acabou perdendo essa vaga pro Okafor. Que vem aí com nada menos que 39 participações em gols. Foi o vice-artilheiro do time, atrás apenas de Rafael Leão, o craque da equipe, que teve 41 participações. O Churquiz também fez uma boa primeira temporada com 13 gols. E a gente teve também o Pulisic com 7 e o Giroud com 7 também ali, mesmo jogando menos, né. Nas assistências, o Okafor foi líder, depois Rafael Leão. E Benassar ali, em terceiro lugar, o nosso volantão, beleza. Destaque também pra ele. Mainan, o homem meteu 5 assistências. Cada tiro de meta dele é uma chance de gol pro time. Tem que respeitar. Tecnicamente, inclusive, é um dos melhores do time, né. Atrás apenas do Rafael Leão, que chega a 91. Mainan tem 89. Com 88, a gente tem Tomori, Théo Hernandes e Benassar. E com 86, a gente tem Churquiz. Com 85, evoluindo bem aqui, já em meia temporada, o Kimpembe. Com 83, ó. Bissaka, o Okafor e o Calabria. Bissaka foi buscar o Calabria, hein. Foi buscar o Calabria e por ele ser mais novo, ele vem sendo titular de novo aí. Pelo menos por enquanto. A verdade é que o time da gente teve grandes evoluções. A gente tá tendo, realmente, um Milan com um nível bem acima do que a gente pegou no início da primeira temporada. Então, vamos pro segundo ano, porque nessa primeira temporada, o Milan é brindado aí com mais um título italiano. O clube é campeão da Itália e está no caminho certo, claramente. Chega mais uma final de Champions em dois anos seguidos. E a gente tá no caminho pra voltar ao topo da Europa, velho. Agora é acertar a mão na próxima temporada. Já estamos com um elenco bem competitivo. E vamos à busca aí de grandes nomes pra reforçar o time e chegar com uma equipe altamente preparada pra vencer a próxima Liga dos Campeões. Simbora, porque vem aí o segundo ano do nosso Reconstruindo Milan. Segundo ano esse que vem com orçamento agora sim pesado, hein, cara. Quase 200 milhões de euros pro Milan investir no seu time. Com metas novamente de vencer Liga e Copa. E agora de chegar à final da Champions, queremos voltar a disputar coisas maiores. Com o detalhe de que nós tivemos o retorno de muitos jogadores que estiveram emprestados aí na última temporada. Então a gente vai ter aí um elenco um pouco mais farto pra esse segundo ano. E podemos também fazer algumas outras negociações, né. A venda de jogadores que não vão ser utilizados é uma delas. A gente tem a venda do Loftus Chic por mais de 21 milhões aí pra Atalanta. O Origi sai pro Augsburg por 5 milhões. E o Florenzi vai pro Galatasaray por mais de 2 milhões. O orçamento salta pra 247 milhões de euros. E depois de muito tempo, cara, praticamente depois de 10 anos ou mais, uns 12 anos, né. O Milan volta a fazer contratações internacionais aí pro seu elenco. Depois desse período de reconstrução a gente chega num ponto onde é possível sim contratar craques mundiais como Antoine Griezmann. E atraí-los para projeto aqui que visa grandes feitos com o nosso clube Rossoneri, velho. Vamos então fechando a contratação do francês pra ser o nosso novo atacante. É francês por francês, né. Saiu Giroud, vem o Griezmann e a gente vai ter o Ocafor como uma opção também. Que é um jogador muito bom, mas é muito novo. Vai devaluir, né. O Griezmann, inclusive, vai servir como tutor pra ele aí. E a gente fecha com um cara que é fenômeno, hein, mano. Jogador zaço pra mudar de patamar o nosso ataque. Custando 75 milhões de euros aí pra gente tirar ele do Atlético de Madrid aí e ele assumir aí o nosso ataque, beleza. Vem pra ser titular absoluto com 33 anos, mais experiente, mas com muita qualidade. Juntamente com o Griezmann a gente tem também a chegada do brasileiro Bruno Guimarães, velho. Aqui nesse cenário onde o Newcastle não foi tão bem na Champions. Talvez não tenha ido tão bem na Liga, né, velho. Ele não se classificou e aí o Bruno Guimarães vem pro Milan pra jogar a Champions com um time ainda mais competitivo e pra jogar em um gigante, né. A gente tem esse detalhe. A gente é um gigante absurdo, né, cara. Então atrai qualquer jogador que esteja aí disposto a assumir aí esse nosso novo projeto. E agora com um projeto de alto nível, com certeza atrai mais ainda. O Bruno Guimarães veste a camisa Rossoneri pra ser o cara no meio-campo da gente. Não tivemos uma evolução tão grande do Pulisicite, então o Bruno Guimarães vem pra ser esse cara do meio-campo pelo menos por hora porque ele sim tá melhorando bastante. 100, isso mesmo. 100 milhões de euros o preço do brasileiro aí pra ser o nosso titular absoluto no Ameiuca e trazer aí muitas alegrias pra torcida aos 26 anos. Sai de baixo que o Milan tá chegando. Olha o time que vai sendo formado, meus amigos. Já chamou atenção pro banco de reservas que a gente tem o Ucafora em grande fase. Temos o Pulisicite que inclusive teve que mudar de posição de novo. Vai ser um reserva aqui do Rafael Leão. Já que no meio de campo, além da chegada do Bruno Guimarães, que é muito fera, né? A gente também teve a volta de jogadores como o Decatelaere. Temos também o Musa, o Pobega. Então o Pulisicite não precisa jogar no meio de campo, né, cara? Vai jogar ali pela ponta mesmo. Temos ali o Salemai, que passa a ser um jogador utilizável também aqui pra gente. E, cara, que timaço, hein? Que timaço. Esse é o Milan pra essa primeira parte de temporada. A gente vai ficar de olho em alguns nomes, tá? Principalmente no Tuhan, pra ver a evolução dele até o meio da temporada. E aí, conforme seja, a gente pode trocar, porque alguns ainda não evoluíram tanto do quanto a gente esperava. Mas outros, a gente tá vendo que a gente tá tendo evoluções gigantes aqui do time em curtos períodos. Eu tô vendo, tô prevendo que esse time vai chegar voando aí nessa temporada que vem pela frente. E chegamos nós aqui até o meio da temporada pra ver se esse Milan é tudo isso mesmo que a gente tá esperando. Vou dizer pra vocês, é mais que isso, viu? O Milan é líder do Campeonato Italiano de novo. Só que dessa vez, agora sim, a gente tem vários times aí pontuando bem e na disputa. O Milan vem com 53, por enquanto apenas uma derrota na liga. E a gente tem ali o Napoli em segundo com 50, Juventus com 48 também na disputa da taça do Scudetto Italiano. Nessa temporada, nós disputamos a Supercopa, mas acabamos caindo pro Napoli na semifinal por 3x2. E a Inter foi campeã de novo, velho. A Internacional ali tá dando aquela dorzinha de cotovelo por enquanto, hein, velho? Então a gente tem que dar essa volta por cima. E ela pode ser na Copa também, porque a gente passa pela Salernitana nas oitavas de final e vamos enfrentar o Leite aí nas quartas. E estamos vivos ainda na disputa e a Inter tá aí no nosso chaveamento, hein? E na Liga dos Campeões, meus amigos, o Milan passa em primeiro dessa vez no seu grupo invicto, tá? Mais uma vez a gente pegou o Newcastle, sim, o time foi pra Liga dos Campeões e caiu pra gente de novo, né, velho? O Milan passa com 3 vitórias e 3 empates e 12 pontos em segundo a Sevilla ali. E a gente pega nas oitavas de final a equipe. É, dessa vez a gente não deu sorte não, hein? Simplesmente confronto dos dois maiores campeões de Champions nas oitavas, Real Madrid e Milan. A janela de transferências foi tímida. Apenas o Maldini conseguiu aí achar um clube, não ia ter espaço por aqui. Queria que ele tivesse aí 10% da qualidade do pai dele, mas não foi o caso, né? E aí nessa janela a situação é a seguinte. Nós já temos um Milan com a sua base completamente montada, né, pessoal? E nós temos 60 milhões em caixa que nós vamos utilizar justamente pra fomentar a qualidade do elenco. Então a ideia é trazer jogadores que se encaixem aí pra compor elenco e fortificar aí o nosso time. O Trufê foi o primeiro escolhido. Ele é lateral esquerdo, então a gente traz um lateral de um nível bacana aí pra ser um reserva para o Theo Hernandes. Custando aí a troca pelo Pobega mais 3 milhões. Ele que tava jogando no Barcelona. O Pobega é um meio campo que não vai ter espaço, já que a gente teve a volta de vários nomes. Então a gente já tem aí uma fartura de meio campistas ali centrais, né? Porém, havia necessidade de um meio campista recuado, mais conhecido como volante, né? O primeiro volante. Que a gente tem um Benacer que é muito brabo, mas não tem um reserva pra ele. E a gente fecha a contratação de mais um nome vindo do Atlético de Madrid aí. O Koki, beleza? Não vem tendo tanto espaço por lá. É um jogador histórico no Atlético, né? E agora aceita vir jogar em outro gigante. Vem pra vestir a 32 e ser um reserva de luxo aí. É um jogador de um nível bacana, tá? Um reserva de luxo do Benacer na nossa meiuca ali na volância. Custando 18 milhões, porque já tem uma idade um pouco mais avançada. Eu confesso que esperava que ele fosse terminar a carreira por lá, mas como perdeu espaço, vem pra cá e vai ser bem útil, tá? Assim como o nosso novo goleiro também vai ser útil. A gente tem o Mainan, que já vem se tornando um dos melhores goleiros do mundo, né? Na vida real, ele inclusive foi indicado a um dos melhores do mundo na última temporada. E aqui a gente tem o Raya chegando pra ser aí uma sombra pra ele. Mas dá uma boa opção. A verdade é que o Raya não vai brigar por posição com o Mainan. Mas é um goleiro bom, experiente, que com certeza vai agregar bastante compondo o nosso elenco e deixando ele ainda mais forte, principalmente pelo fato da gente jogar outras competições além da Champions, né? Ele custou 20 milhões de euros junto ao Brentford. E a gente contrata ele aí de 29 anos pra ser reserva direto aqui na posição de goleiro. O time da gente fica assim então. E aí a gente tem que chamar a atenção, né? Que é um time com um banco de reservas de luxo, né? O banco todo, velho. Olha esse banco de reservas aqui. Só fera. O Tuhan que tinha vindo pra ser titular virou banco, mas vem sendo importante. E ele virou banco porque a gente teve um plot twist, sim. O Antoine Griezmann virou meio campo, tá, galera? E o Okafor ganhou a vaga lá na frente. A gente vai fazer essa mudança, já que o Tuhan não tava evoluindo tanto, tão rápido, né? Então a gente coloca o Okafor ali pra ser o atacante. Vamos ver como é que o Griezmann joga de meio o campo, né? Ele ganhou o over até. Ele tinha perdido aí, depois ganhou o over. Deu evoluída. Eu tô curioso, cara. Eu tô curioso. E a gente vai ter um trio de meio campo aqui, que é qualquer coisa, né, bicho? Absurdo. E aí a galera tá evoluindo também em todas as posições. E o banco de reservas, meu Deus do céu, né, velho? A gente tem aqui Calabria, Kouk, Kalulu, Tuhan, Pulisic, um baita banco. O time da gente tá preparado pra jogar várias competições simultâneas. Essa é a ideia. E a gente tem aí um elenco extremamente competitivo. Agora vamos ver se na prática esses reforços vão dar conta do recado. Pois muito bem, meus amigos. A gente vai chegando no final da temporada e já começamos aqui com o acerto de contas. O Milan vai ter a chance da sua vingança. A gente vai enfrentar a Internacional, que vem ganhando vários títulos. Depois de termos passado nas quartas de final da Copa esmagando o leite, né, 6x1. Depois a gente elimina ali o Napoli por 3x2. E chegamos a essa grande final contra a Inter. Vamos pro jogo, então, enfrentar os atuais campeões da Champions, que, como vocês estão vendo, montaram baita de um time massa com direito a Son, Llorente, Pavard, Diogo Costa. Baita time dessa Inter. Mas, meus amigos, do nosso lado também a gente tem um time massa montado pra ser campeão. Vamos embora. Vem aí. Milan e Inter é o clássico de Milão. E o Milan vence com dois gols de Bruno Guimarães. E um de Ocafor. Tem título na conta dos Rossoneri. O Milan conquista a Copa da Itália em cima da sua arquirrival e é campeão da dobradinha. É isso mesmo, meus amigos. Não foi só na Copa da Itália que a gente se deu bem, não. Na despedida de Olivier Giroud, o Milan é campeão do campeonato italiano novamente. Emplacando 90 pontos aí no total. Três à frente do Napoli, que foi o vice-campeão. A gente fecha a temporada com o melhor ataque da competição. E a segunda melhor defesa. Foram 27 vitórias, 9 empates e apenas duas derrotas nessa temporada de Cautio A, com o Milan sendo bicampeão do campeonato italiano. Nós ainda tivemos o Griezmann artilheiro da Copa com quatro gols. O Ocafor também, tá? Olha como deu certo essa dupla. A gente tem o Guimarães com três gols ali na lista. E nas assistências a gente tem o Bruno Guimarães com três assistências e o Griezmann com duas. Com direito também ao Rafael Leão brigando pela artilharia da liga. Brigando é uma palavra muito forte, né? Figurando, porque o Castejanos ali ficou isoladaço. Ele teve 22 gols. A gente também teve destaque para o Ocafor com 19 e o Griezmann com 17. Lembrando que o Ocafor só ganhou ali a titularidade quando estava se aproximando do meio da temporada. Então foi mais uma baita temporada desse garoto que ficou sendo impossível ignorá-lo, porque o cara é um fenômeno. Nas assistências o Rafael Leão foi terceiro colocado com 10 passes e o Griezmann com 9. A dobradinha veio, mas agora a gente vai em busca da tríplice coroa, meus amigos. Sim, nós teremos o Milan finalista da Liga dos Campeões. E olha que final pesada, meus amigos. Nas oitavas de final o Milan elimina o Real Madrid por 4x2. Nas quartas a gente consegue eliminar o PSG por 2x0 no agregado. E nas semis a gente passa pelo Macélia, velho. Que campanha do Olimpique também, hein? 4x3 no agregado foi o jogo mais duro pra gente chegar nessa grande final contra ninguém menos que o Arsenal. Chegamos nessa final, inclusive, com o Griezmann sendo o artilheiro da Champions com 8 gols. E o Gabriel Jesus do Arsenal é o único que pode alcançar, né? Ele tem 6 gols. Além disso, nas assistências o Rafael Leão é líder com 4 passes. Como vocês podem ver, o nosso time evoluiu consideravelmente dentro de campo. Os jogadores estão se destacando cada vez mais. E isso fica claro com os números do Griezmann, mano. O cara chegou com os dois pés na porta. É impressionante, bicho. Parece que já jogava aqui há vários anos. 42 participações em gols. Em 54 jogos ele já chega como artilheiro do time. Mesmo mudando de posição durante a temporada, né? 29 gols na temporada. Aí o Rafael Leão fez 27. Continuou destruindo. O Ocafor 25. Tenho que tirar o chapéu pra este maluco que eu não conhecia, velho. Um monstro. Um monstro sagrado, velho. O Ocafor em duas temporadas ele ganha 9 de overall. Vira titular absoluto. Me obriga. Ele me obrigou. Ele chegou na minha sala e disse. Coloque o Griezmann de meio de campo. Eu tenho que jogar, pô. Não tem condição. E vira um fenômeno do nosso ataque, cara. O Churquiz vem com 10 gols também ali. Mas esse trio é uma coisa de louco, hein? Esse trio é uma coisa de louco. Nas assistências a gente tem o Rafael Leão em primeiro. E aí o Griezmann vem em segundo. E aí a gente tem o Churquiz. E o Bruno Guimarães também se destacando com 8 passes, né? O Benácer com 6. E o Ocaforo com 5 passes. Cadê o goleiro, mano? O Manan deu só uma assistência. Foi a temporada mais humilde dele dessa vez. Não tão humilde na evolução. Porque ele é um dos noventinhas do time. A gente termina essa segunda temporada com 5 jogadores acima de 90. Rafael Leão é um dos melhores do mundo, né? 93. E aí o Manan vem com 91 juntamente com o Benácer. E com 90 a gente tem Tomori e o Theo Hernandes. Aquilo que eu falei. O Tomori virou o cara da nossa zaga, né, velho? Mas a gente não ficou fazendo feio nos coadjuvantes, entre aspas, não, né? Quando você tem o Griezmann, que é o artilheiro do time, sendo coadjuvante. Não dá nem pra falar assim. O Churquiz vem com 88 também. O Guimarães com 88. O Ocafor com 86 e evoluindo. E a gente tem aqui os mais fraquinhos, sendo o Kimpembe com 85. E o Bissaka com 84. Que sempre teve a briga, né? A briga Bissaka e Calabria. Realmente não teve um que conseguiu se sobressair muito sobre o outro, não. Dos reservas a gente ainda tem alguns nomes que se evoluíram bastante. Dá pra destacar aqui essa galera, ó. O Tio Rampel, o City, o Reinders. E de fato, a gente vai entregando um Milan de altíssimo padrão. Cara, pela evolução dos caras aqui, eu não vou dizer que é um Milan do mesmo nível daquele Milan que a gente tinha falado. Mila 2007, 2006, não sei. É perto, hein? Mas é bem perto, cara. É um Milan que ele não tremia pra aquele Milan. E se eles não tremeram lá, com certeza não vai ser aqui que isso vai acontecer. Porque vem aí a final da Liga dos Campeões da Europa, meus amigos. Milan e Arsenal. De um lado, o gigante, sete vezes campeão, segundo o maior vencedor do outro. O maior gigante que nunca venceu essa competição, né, velho? O Arsenal nunca venceu ainda uma Champions League. E a gente vai em busca da nossa oitava. Vamos embora, meus amigos, porque o Milan vem com tudo. Vamos jogar no nível Ultimate, o mais alto aqui do FC24. E lembrando a você também que na descrição tem o link da Parimed, patrocinadora do vídeo de hoje. A casa de apostas com as melhores odds do Brasil. Você pode usar o meu cupom BOLS e entrar pelo meu link também, que você vai dobrar o seu primeiro depósito por lá, beleza? Vamos embora. Pra esse jogo eu tô muito ansioso pra jogar com esse time, porque é um time que me surpreendeu bastante. Tem muito jogador aqui que eu não esperava que fosse estar do jeito que tá, né? Vamos ver como é que ele se sai em campo. Lembrando que esse Milan é um time que foi feito no estilo do Pioli, tá? Então é um time que marca pressão, um time que sabe sair em velocidade nesse perfil. Chute vem, Tom Mora e trava ali a primeira. Belo bote, fica com o Griezmann. E aí a gente vai ter nossa primeira chance de contra-ataque. Que ele toca uma ótima bola pro Ocafó nas costas da marcação. O Ocafó tá na área. Consegue o tapa mais atrás. Fica com a defesa. E aí a bola é boa pro Gabriel Martinelli. Toca no Mendy. A defesa abriu. O Mendy invade. Salva até o Hernandes em cima da linha ali, bicho. Antoine Griezmann. Passa pelo primeiro. Deixa com o Rafael Leão. Griezmann. Olha como o time é bem postado pra atacar. Sensacional o Griezmann. O Ocafó ajeitou pra entrar com o bolo e tudo. O Churquis. Abre o placar o Milan. Com o ponta direito, que é ligeirinho, né, mano? Pra fazer o primeiro numa baita jogada de velocidade. O Griezmann, ele quebra totalmente a defesa. Ele pedala. Ganha tempo. O Ocafó passa nas costas e ele dá o tapa. Grande jogada do Milan. 1x0. Mas vem o Arsenal Martinelli travado. Pressiona o Arsenal. Gabriel Martinelli invade. Bate. E empata o jogo. 1x1 pros Gunners. O lançamento deles. Gabriel Jesus. Tá na área. Ganhou da marcação. Bateu. Mãe, não. Pegou. O que foi, velho? Ai, mano. Ele pegou um pênalti ali. Do Tomori no Gabriel Jesus. O FIFA, depois da atualização, mano, ele tá dando muito esse tipo de lance, velho. O maluco dá o bote atrasado e faz o pênalti, tá ligado? Eu dou o bote no time certo. Só que ele atrasa no jogo. E o Mainan não atrasou na defesa. Defende o pênalti do Saka, o Mainan. Final de primeiro tempo. Um jogão. Cheio de emoções. Nós temos 1x1. Vamos pro segundo tempo que tudo pode acontecer. Tomori lança lá. Combi Saka. O lateral da gente chama o Churquiz. Jogada de linha de fundo perigosa. Escorou. O Caforo ajeitou pro chute de Bruno. Bruno Guimarães. É gol brasileiro na final da Champions League. E é gol de contratação. Faz o gol o nosso meio campista. E põe o Milan à frente. Pra desespero dos torcedores dos Gunners aqui no estádio. Na casa deles, né? O jogo é em Wembley. O chute de primeira do Bruno Guimarães. E a gente faz 2x1 no início do segundo tempo, né? O Milan está à frente do placa. Quase que o Rafael Leão tira o gol, né? Mas não. Vai bem aqui o Theo. Rafael Leão. Deixa com o Theo. Aleixadinha. Bela jogada. Rafa Lion na frente pro Bruno Guimarães. Aparecendo como elemento surpresa na entrada da área. Pra fazer mais um. Salva o time. Na bola Antoine Griezmann. Capricha no cruzamento. O toque de cabeça do Theo Hernandes. Pega o goleiro. Avança o Arsenal. Odega. Deixa com o Camavinga. Ele joga na entrada da área. Odega de fora. Risca. Salva o Mainan, mano. E mexe o Milan. A importância do nosso elenco. O Pulisicic entra no lugar do Churucuiz. A gente vai tendo o Griezmann cansado saindo pra entrada do Churran também ali no meio campo. E o Trufê entra no lugar do Ambi Saka. E aí a gente vem com o Churran. Dá uma marcação maior aqui no meio. Mas é um jogador de qualidade. Sabe? Sair pro jogo, ó. Olha como ele arrasta. Grande jogada. O tapa saiu. O Cafó na cara do gol tá meio pedido, mano. Ah, velho. E foi no detalhe, né? É, eu não consigo nem ver qual foi o detalhe, né? Porque pra mim a mão dele tá na frente. Mas beleza. Churran. Caraca, entrou bem demais o Churran, mano. Mais uma jogada individual. Ganhou. Ganhou. Vai fazer um golaço na final. Sensacional, mano. Simplesmente Churran. Entrou pra decidir o moleque. Ele perdeu espaço depois da primeira temporada. Mas continuou tendo seu valor no elenco. E mostra o quão foi importante a gente deixar um time não só titular, mas também de reservas com jogadores de alto nível. Na final da Champions ele entra inspiradíssimo e faz isso aí. Um belo gol contra os Gunners pra cravar o Milan mais uma vez no topo da Europa. Agora é muito difícil tirar, hein? Boa bola pro Rafael Leão acelerar. Pode virar passeio. E vai de área Rafael Leão. Escorou. Olha o gol. Tira em cima da linha o goleiro. Mas ele viu o pênalti. Ou ele viu falta? Ele até é cego, pô. E agora sim. O Juizão aponta o centro do campo e apita o fim de jogo. O Milan conquista a Liga dos Campeões da Europa, a oitava. Quase 20 anos depois, a equipe Rossoneri volta ao topo da Europa. Uma equipe que passou anos dificílimos, no limbo. Desacreditado. E aí aos poucos foi voltando a ter a influência que tinha anteriormente. Foi conseguindo ganhar confiança. Foi começando a ganhar campeonatos. Até que chegou de vez. E capitaneados por Theo Hernandes, que levanta o troféu agora nesse momento. O Milan chega lá e conquista a sua oitava orelhuda. Pra fechar o nosso reconstruído com chave de ouro. Dessa forma nós fechamos o nosso reconstruído do Milan, meus amigos. Com dois títulos de campeonato italiano. Um título da Copa da Itália. E claro, o título da Liga dos Campeões da Europa. Colocando o Milan no lugar de onde não deveria ter saído. Quero agradecer a vocês por terem apoiado o vídeo até o final. Não esquece de deixar o like, que ajuda demais. E de conferir na descrição o link da Parimet, casa de apostas com as melhores odds do Brasil, cara. Confere lá. Vai pelo meu link e usa o meu cupom BOLS. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Ela é muito completa. E fazendo isso, você vai ter o seu primeiro depósito dobrado, cara. Em bônus. Que ajuda demais aí os resultados das apostas, beleza? Entra lá pra se divertir e pra zoar. Que eu tenho certeza que você vai curtir. Um beijo. Confere os vídeos na playlist que eu vou estar deixando aí na descrição. E sugiram nos comentários outros times pra fazer Reconstruindo. Valeu e fui!